Bem-vindos ao Bede Barbária, de vir falar com vocês sobre O Ovo Apunhalado, do Caio Fernando Abreu. O Ovo Apunhalado é o segundo livro de contos do Caio, e eu estava um pouquinho apreensiva antes da leitura, eu comentei com vocês isso em alguns vídeos, porque aqui nesse prólogo a gente tem uma informação de que as características que vão consolidar a escrita do Caio como o que ela foi, elas começam a ser perceptíveis a partir do terceiro livro de contos, que é o Pedras de Calcutá. Então eu estava com medo de que fosse uma leitura um pouco decepcionante para mim, como foi o inventário irremediável, mas eu estava completamente errado. Aqui a gente tem três grupos de contos, de sete cada um, então a gente tem alfa, beta e gama. Aqui é onde a gente começa a ver as representações e a utilização dos astros na escrita do Caio também, não à toa esse nome, né? E essa repetição vai acontecer em vários contos, vão citar estrelas, vão citar a palavra alfa em diversos sentidos, eu acho isso bastante massa, né? Como isso vai percorrendo todos os contos. Eu acho bem legal também que no beta é onde tem os contos mais doidos dessa coletânea, né? E talvez porque o Caio dê a essa parte do livro, beta, no sentido de algo experimental, assim como a gente tem às vezes um programa versão beta, né? Então é uma experiência que a gente está tendo com algo que não está pronto. E o que mais me surpreendeu é que esses contos sejam tão diferentes do Ovo Apunhalado, sendo que eles são escritos praticamente na mesma época. O Caio escreve os dois livros de contos em paralelo. E aí, por exemplo, a gente tem alguns contos que são muito interessantes, como gravata, em que um personagem fica muito fixado em uma gravata, e ele vai lá, ele compra, ele se esforça para ter esse objeto, e aí ele termina enforcado por ela. E como isso representa as amarras do capitalismo, né? Como o capitalismo é um sistema que nos faz desejar algo que vai depois trazer algo ruim para a gente, ou que vai nos sufocar. Tem outros contos muito bacanas também, como Sarau, da parte beta, que é um garoto que está jogando videogame, e aí ele começa a meio que alucinar, assim, com as coisas dentro da casa dele, e quando os pais dele estão em super perigo, ele diz que ele poderia ajudar, mas ele preferia tomar um copo de leite, né? E a gente pode pensar um pouco nesse conto com relação à liberdade dessa criança dentro da casa dela, né? Com relação à maneira como ela é tratada. Em diversos contos aqui, a temática da homossexualidade aparece de forma direta ou indireta, e eu acho bastante interessante que o Caio faça experimentações dessas duas formas, e principalmente que ele fale tanto sobre esse espaço do doméstico, né? Que é o espaço que é o mais difícil para muita gente, no início, quando você se percebe homossexual, lidar com essas coisas. Muitas vezes as pessoas de fora aceitam melhor a sua homossexualidade do que pessoas de dentro da própria casa. Assim como pessoas da sua própria casa, às vezes, aceitam melhor a homossexualidade e respeitam mais a homossexualidade dos outros do que aqueles com os quais se mora junto e se ama, o que é um... né? É meio complicado de compreender. E, assim, outra coisa bem legal também é que existe muita música, né? Na obra do Caio de modo geral, e aqui isso começa a ficar mais forte. O próprio conto, O Ovo Apunhalado, cita diretamente as músicas dos Beatles. Ele faz referências bastante diretas à Lucy in the Sky, o que já mostra o quão... O que já mostra o quão lisérgica é essa escrita, nesse conto, né? E ele também faz referência a um outro conto do primeiro livro, que chama O Ovo. O Caio faz diversos paralelismos. Tem uma personagem também chamada Irene aqui. E no primeiro livro também havia. Ele ainda usa da epígrafe um trecho da música do Caetano Veloso, Irene. Então, a gente vai conhecendo essas personagens e vai entrando em contato com ela mais de uma vez durante essa obra. E eu espero muito que ele continue fazendo isso, porque é muito gostoso que a gente se sinta como leitor, um conhecedor, assim, do suficiente para entender as referências que o Caio faz dentro da obra, sabe? Apontar e dizer, ah, eu já vi esse personagem. Ou, ah, essa história tem alguma coisa a ver com aquela outra. Eu acho isso muito, muito gostoso mesmo. É um livro de contos que foi absurdamente prazeroso de ler. Eu não vou ficar aqui indo conto a conto com vocês, até porque os livros de contos do Caio tem cento e poucas páginas. E como eu disse, tem 21 contos. Então, passa um tempinho, assim, você acaba lembrando muito pouco e a chance de você falar besteira aqui, né? Ainda mais falando dos 21, seria muito grande. Agora, eu já recomendo bastante o Ovo Apunhalado. E se você quiser participar da leitura de Caio junto com a gente, agora em abril, estamos lendo Pedras de Calcutá. É só vir me chamar no inbox do Instagram que eu explico pra vocês como que funciona o projeto. Mas tem aqui em cima um videozinho explicando pra vocês como funciona o projeto Contos Mofados, que é o nosso projeto de leitura de todos os contos do Caio. E se eu não me engano, a gente vai ler até abril. Até abril não, até agosto. Confundi os asos do calendário aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui em cima. E deem uma chance pra outro contexto do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.